Você já imaginou um sistema de segurança que permita comunicação direta com um indivíduo invasor de propriedade ou que ajude na evasão rápida de grandes ambientes? Olha só, isso é possível através da utilização dessa corneta IP, uma solução de áudio para dar um upgrade no sistema de segurança ou comunicação de sua empresa. Nesse vídeo, vou detalhar os 12 principais recursos desse incrível produto. Vem comigo! Olá, eu sou o Francisco Pereira, coordenador técnico aqui no Grupo Descabos. Hoje, eu apresento a vocês a corneta IP, distribuída por nós aqui no Brasil. Estamos falando da corneta TOA, modelo IPA1 SC15. Reparem como ela é bem reforçada e vedada, além de ser linda! Eu vou mostrar a vocês os 12 principais recursos desta solução. Essa é a nova corneta TOA com um amplificador interno de 15 watts e 124 dB de pressão sonora máxima. Ela possui grau de proteção contra intempéries nível IP66, permitindo a instalação da mesma nos mais rígidos ambientes externos. A tampa de proteção traseira é feita de maneira que a entrada de cabos esteja sempre bem protegida, evitando que a umidade e poeira entrem pelos orifícios por onde passam esses cabos. Há uma borracha de vedação no painel traseiro da corneta que evita entrada de poeira e umidade, depois que a tampa já está instalada e parafusada. A corneta conecta-se diretamente à redes IP Ethernet, sendo alimentada via PoE+. Ela opera com diferentes tipos de codecs de áudio e recebe áudio para chamadas via voz em tempo real, através de SIP, ou diretamente através de softwares do tipo Video Management System, VMS, pelo fato de ser compatível com o protocolo on-vif. Pode ser ajustada para receber áudio ponto a ponto ou registrar-se em até 10 grupos multicast. A memória interna da corneta, olha só, permite gravar até 20 arquivos de áudio em Wave ou MP3 para disparo de mensagens gravadas, música ou sinais sonoros, como sirenes, por exemplo. Até agora, eu falei sobre 6 dos 12 top recursos dessa incrível corneta TUA. Você está gostando? Então, aproveite e nos ajude deixando o seu like e seguindo o nosso canal. Assim, você nos incentiva a fazer cada vez mais conteúdos no mundo de áudio, vídeo e automação. Bom, voltando à nossa lista de destaques dos recursos desta corneta. Os áudios gravados internamente, que eu acabei de mencionar, podem ser disparados com comandos de controle via rede IP. Mas, nós temos espaço para até 20 arquivos de áudio na memória interna da corneta, sendo que até duas destas mensagens, pessoal, podem também ser disparadas através de duas portas de contato seco de entrada que a corneta possui no painel traseiro. Seja bem-vindo ao Grupo Descabos. Agradecemos pela sua visita. Há também uma porta de contato seco de saída que pode ser utilizada para sinalização extra no local onde essa corneta esteja instalada ou para algum outro tipo de recurso adicional de controle. Nós podemos estabelecer níveis de prioridade entre as mensagens gravadas e as chamadas por voz em tempo real. O volume de som da corneta pode ser regulado automaticamente dependendo do horário do dia para que a gente possa ter mais ou menos som, principalmente considerando a diferença de ruído no local em função do horário de trabalho das pessoas. A corneta utiliza um software de setup que é bem simples de ser utilizado pelo instalador para fazer os ajustes iniciais. Este software roda em plataforma Windows e funciona de maneira super intuitiva, com abas principais na lateral esquerda, abrindo os menus de edição ao centro da tela. Este software é feito como setup através de aplicativos web browser, sendo que eu preciso apenas indicar o endereço IP da corneta, um login e uma senha para ter acesso às configurações. Há também um outro software dedicado da Tua, que nos permite localizar várias cornetas novas que estejam instaladas na mesma rede, no mesmo local, no mesmo projeto. Ele faz a localização por MAC address e então permite que o usuário determine se todas as cornetas precisam funcionar com o ajuste IP automático via DHCP ou se você prefere que cada corneta tenha seu endereço IP fixo. Então, gostou da nossa corneta IP? Ela é distribuída pelo Grupo Descabos aqui no Brasil. Entre agora mesmo em contato com a gente para solicitar um orçamento. O link está aqui na descrição. Ah, e por favor, mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se em nosso canal e deixe também seu comentário. Até mais e muito obrigado!